Hot Music Isto é a carta Põe-te nos meus pés Eu choro, grito, falo mas não vês Não, já tentei mas deixa tentar outra vez O que é que ela te fez, que te mudou assim Que te fez esquecer de mim Inharrei, falhei mas deixa compensar Inharrei, tomei por garantido o teu amor Inharrei, se eu pudesse mudar tudo o que eu te fiz Eu só te faria feliz Baby, vou saber, vou ter tudo com querer Vou é a inspiração de minha melodia Cá tem como explicar, deixa eu ser boa rainha Aceita em janeiro, como prova de minha amor Não quer curar, toda ferida que me causa Baby, vem colar, não acredita Não está arrependida, o amor em cérebro vida Deixa eu voltar Inharrei, falhei mas deixa compensar Inharrei, tomei por garantido o teu amor Inharrei, se eu pudesse mudar tudo o que eu te fiz Eu só te faria feliz Baby, vou saber, vou ter tudo com querer Vou é a inspiração de minha melodia Cá tem como explicar, deixa eu ser boa rainha Aceita em janeiro, como prova de minha amor Como prova de minha amor Deixa eu mostrar Deixa eu provar Pô, tem tudo com sonha Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar Deixa eu essayer de poder Commavar Deixam voltar, deixam provar Vou ter tudo o que sonhar Deixam mostrar, não crê só por Baby, não quer crer mais ninguém Deixam contar, deixam Por favor, escuta Não crê ser tipo, aceita minha amor Baby, vou saber, vou ter tudo o que crer Vou é inspiração minha Melodinha, cá tem como explicar Deixam ser por rainha Aceita e janeiro Como prova de minha amor Como prova de minha amor Ser bom, mulher, não quer ser por rainha Baby, não quer crer mais ninguém Ser bom, mulher, não quer ser por rainha Duvidar Música 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 Música